Hoje nós vamos brincar com essa máquina de lavar que é um docinho, vem um suquinho nela Ela tem quatro personalidades, tem essa azul que tem essa carinha mais fechadinha A branca com carinha alegre, a rosa piscando o olhinho e essa vermelha que está um pouco furiosa Aqui tem todas as personalidades de cada máquina que pode vir aqui dentro E aqui também tem as opções que você pode fazer com ela depois que você brincar Quando acabar o suquinho que vem aqui dentro, você pode fazer de açucareiro Colocar açúcar para colocar no seu chá, o cafezinho Também pode colocar essas bolinhas aqui e pode fazer o que você quiser Aqui atrás vem explicando como monta a nossa máquina Então vamos abrir para ver o que tem aqui dentro Ah, mas primeiro eu vou chamar uma das minhas filhas para experimentar esse suco É um suquinho bem azedo Quem será que eu chamo, hein? Qual filha eu devo chamar? Escreve aqui nos comentários para mim saber, hein? Ai, não sei qual filha que eu chamo Será que eu chamo a Lilo? Será que eu chamo a Jujuba? A Melzinha? O que? A Mandinha? Então vamos lá Amandinha, vem até aqui O que que houve, mamãe? Deixa eu te abençar, mãe O que que é isso, mamãe? É uma maquininha de lavar que vem com um suquinho muito gostoso Máquina de lavar, mamãe? Má, mamãe, você ficou louquinha? Como é que você quer que eu bebe chucu na máquina de lavar? É só uma brincadeira, Amandinha Tá vendo? Ó, tem uma maquininha azul, uma branca, uma rosa e uma vermelha E eu vou ter que beber tanto chucu assim, mamãe? Não, Amandinha Você vai beber só em uma Vamos ver o que tem aqui dentro Hum, mamãe A gente tá parecendo pegadinha, hein? Não, Amandinha, não é pegadinha não Vamos abrir pra você Vamos lá, então, abrir e descobrir o que vem aqui dentro Vamos lá Vem essa parte aqui pra montar Também tem esses adesivos aqui pra gente colar na nossa máquina Vamos ver o que mais veio Veio também um canudinho pra Amandinha poder beber o suco E aqui dentro é o pozinho do suco Vamos lá montar a maquininha Vou abrir ela Pra gente poder montar E dar o suquinho pra Amandinha Ela vem também com essa pazinha aqui, ó Essa pazinha a gente vai colocar o suco Uma pazinha Tem essa outra parte aqui também Isto Essa parte aqui que eu acho que é onde colocar a aguinha E esta outra parte que é a tampa da máquina Então vamos lá começar a montar Aqui a gente vai colocar essa parte Que é onde a gente vai girar Pra balançar a água dentro da maquininha Vamos colocar aqui essa parte Que vai ser onde vai ficar a água E agora vamos fechar com a tampa da maquininha Pra gente poder colocar aqui dentro o suco E aqui fica aquela parte que a gente vai rodar Pra água balançar aqui dentro da maquininha Essa colherzinha aqui é pra gente medir o quanto a gente vai colocar aqui E aqui dentro, não sei se dá pra ver Acho que não Tem um medidor que é uma linha Que é até onde a gente pode colocar água na maquininha Então vamos colocar água pra ver como que ela funciona Já coloquei a aguinha Agora eu vou abrir o meu pozinho Vamos lá O pozinho de suco Abri um pouquinho mais que ficou muito pouco Pronto E agora eu vou colocar duas colherzinhas dessa De pozinho Então vamos lá Vamos encher uma colher Pronto E agora mais uma colherzinha Prontinho Ah, e eu já ia esquecendo de colar os adesivos Vou colar os adesivos bem aqui na minha máquina Adesivos bem aqui na minha máquina E aí Música E prontinho, ela já ficou com uma cara bem de malvada Agora eu vou fechar aqui Agora vamos girar aqui desse lado e vamos ver a máquina funcionando Música Já está lavando a roupinha Agora eu acho que já está tudo bem misturado É só a gente pegar esse canudinho aqui que veio junto com a maquininha E colocar aqui Agora é só beber Aqui, Amandinha, o seu suquinho na máquina de lavar Pode experimentar Hum, mamãe, que coisa estranha, né? Mamãe, ela está de casa feia para mim Não tem problema não, Amandinha É só uma brincadeira, pode beber Então tá, eu estou confiando em você, mamãe, vamos lá Mamãe, é muito agido É, Amandinha Ah, mas eu bebi a chimia Ai, que gosto Ai, é agido, mas eu gostei, mamãe Já chega, Amandinha Não, mamãe, eu vou fechar aqui Acabou, mamãe Vem tá um pouco, né, mamãe? É sim, é porque a máquina de lavar é pequenininha Ai, eu adorei, mamãe Mas, mamãe Que foi, Amandinha? Na próxima vez, a chimia Você pode comprar, ao invés de uma máquina de lavar, uma outra coisa? Ah, por que, Amandinha? Como assim outra coisa? Ah, você podia comprar uma piscina Uma piscina, Amandinha? Por que? Mas a máquina de lavar é tão bonitinha, tão fofinha, não é, crianças? Ah, mamãe, mas a piscina cabe mais, né? Ah, dona Amanda Mamãe vai pensar, então Dá pra saber, mamãe compra uma piscina, tá? Então tá bom Eu adorei essa maquininha Você aí, que ancha Gostou dessa brincadeira de hoje? Você é novo aqui no canal Se você é novo aqui Não esquece de se inscrever Pra ver tudo de legal que a gente faz Confusão, babado, que tá ali E dá o nosso like, hein? Que a gente adora like Beijo Ah, eu vou querer beber só mais um pouquinho Hum, que eu gosto Hum Mas você não foi embora, Lisa? Eu já falei Beijo Até o próximo vídeo Hum